Eu posso falar, não sei, estamos chegando aqui da minha casa, da minha residência para transmitir para vocês mais uma live muito tirada, cheia de coisa louca, e inclusive eu. Vamos lá. Isso aqui... Alguém quer aprender filosofia? Acho que por agora não, né? Podemos dar um descanso aqui? E vamos lá. Já baixou o trem? Ainda não. Então espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Daqui a pouco vai. Espera, espera, espera. Está baixando, está baixando. Ah, vocês não estão vendo, né? Ó. Eu acho que eu me coloco para não atrapalhar. Aí que está, tá bom? Ali, ó. Está baixando. Está vendo? Não está pronta ainda, tá aí. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Só tem que lembrar que está aqui, né? Update, update, update. Ó. Updateou. Updateou a parada. Agora é nóis. Agora é nóis. Vamos ver o que está aqui. Isso. Checando o p-date. Acho que vai ter mais nada, não, né? Vamos ver. Já que eu não vou ter acesso ao chat. Porra, de vez em quando eu vou ter que ficar na altitab para ver o chat aqui, beleza? Porque eu estou saindo aí, então. Vamos lá. Vamos começando o negócio, hein? Melhoriu. Tá me achando, né? O que é que eu vou ter para mesmo, no máximo? Não, essa negra vai poder agora, você. Essa negra vai ser ligeira. Rider. Tá. Vou lembrar aqui como é que é o esquema, né? Rider tem uns Lauf, Christian uns Lauf. Tem o Avoid, né? Esse Avoid, eu vou ficar com ele. Porque eu vou. Porque é muito bom. E eu queria muito pegar... Vou pegar até aqui, só. Eu não sei se eu vou pegar aqui ou se eu vou pegar aqui. Vamos pesquisando aí, né? Então, vamos lá. Começou o Levering. Você está lá de boa. Pegou aqui, pegou aqui. Foi para cá. Beleza. Veio por aqui. Cadê? Veio por aqui. Chegou ali. Tranquilo. Aqui você tem o começo, né? Da... De qualquer Ranger aí, né? Que se preze. Certo? Aqui vocês tem o começo da coisa do Ranger, né? Então. Deixa eu ver. Aí depois que você pegou aqui, sobe aqui e pega a horazinha. Paypal. Cadê? Eita, nós. Tiraram o Buffer. Ora, se eu for isso, respect to you. Ferrou, galera. Aqui já começou a dar o pé do frango já. Tiraram essa Master aqui, que dava mais 15% de Mana Reservation Eficient. Bom. Isso é mal. Isso é mal. Isso é mal. Porque a gente, provavelmente, a gente vai ter Clarity. Até a nossa skill não gastar Mana. A gente vai ter Clarity. A gente vai ter Vitality. E um Grace. É o que a gente vai ter. Então a gente vai poder deixar esse aqui 15, talvez. Esse aqui, talvez... Sei lá, 15 também. Algo assim. Talvez dê certo, né? Ah, não. Preciso da Balé, Valé. Balé, Valé. Aí ferrou. 5. Certo. No final das contas, vai dar pra pôr tudo, né? Vai vir... Cadê? Se a gente precisar, a gente recorre pra cá. Mas eu acho que não vai precisar, não. Certo. Tá certo. Então, beleza. Então, fechou ali. Aí você vem pra cá. Aqui tem coisa muito boa. Demi de Overtime. Então, Demi de Overtime Multiplier. O que é excelente. Desculpa aí o da demora, galera. É o que eu tô tentando lembrar. Tá pra muito tempo que eu não... Que eu não mexo. É estranho. Esse aqui eu acho muito bom. Eu vou botar Multiplier. E aqui tem alguma coisa que é boa também. Effect of Cruelty. Não, eu não uso Cruelty. Antes de Mistake, podemos aumentar problema. Que o Effect Duration. Esse aqui eu não preciso usar de Cautic. Esse aqui, se eu não tô enganado, eu acho que é bom esse aqui, ó. Witherate. Efeito de Reference. Acho que esse que é bom. Se eu não me engano, né? Acho que é esse aí. Não vê, ninguém me apareceu ainda. Que Warners, You, Don't Meet, The Dexterity... Ah, não. Esse aí dá rumo. Esse aí é status admin. Vamos lá. Você vai ter quatro auras. Quatro auras. Cabe o My Life. Se você conseguir colocar o My Life, aí você pode aumentar pra 20. E como a sua mana vai ser maior do que esse aqui, com certeza, né? Pra todos os itens, você vai conseguir. Provavelmente, né? Mas esqueça a My Life por enquanto, né? Vou ficar só com esse daqui mesmo. E limita esse aqui pra 10, esse aqui pra 10, né? Vou ficar assim, vendo que dá. Detalhe, você não vai usar a Grace, né? Até você ter mana pra usar ela. A Grace é a última prioridade que sua. Certo? Beleza. Aí aqui, vamos pegar coisas boas aqui também, né? Esse aqui é bom pegar os dois, né? Porque te dá mana regen e outras coisitas. Aqui, você vai pegar esse caminho aqui todo, né? Aí, deixa eu ver... Aí você tira esses pontos daqui. Depois que você já tiver melhorado, né? Que você já tiver passado os atos, essas coisas, né? Certo? Se você já tiver feito esse caminho aqui todo, né? Aí você volta e tira aqueles ali. Pra você ter mais pontos. Aí você vem cá, ou não, melhor, né? Você passa por aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Aqui você termina... Não, aqui não precisa não. Você termina de vir até aqui, pega aqui. E aqui você pega a Taxpeed. Beleza. Tem que lembrar onde estão as outras coisas, galera. Que eu tô esquecendo. Tá. É aqui, né? Você pega isso aqui e pega aqui, né? Aí daqui de cima, você já desce aqui. Pega a Caus Resistance, né? Vai precisar de muita Caus Resistance. E aqui você pega mais um negócio de mana. Isso. Meu Deus. Aqui você vai ter uma Cluster. Deixa eu ver como que eu trabalho essa Cluster, né? Faz comigo não, boy. Faz comigo não, 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 não. A gente tá fazendo aqui mesmo. Só pra gente ter uma aqui pra... Pra chamar de massa. Caus... É a Caus Damage? Ui, chodeu. Só que não tá achando por causa do... Trade Service Under... Ah, tá. Trade Service. São fitas do... É. Então, faltou ler aqui, galera. Não dá pra buscar lá agora. Então, acho que a gente podia fazer uma, né? Amuleto... Cadê, 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 cadê? Wondery... Pera, 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 pera. Dual Cluster. Large. Tá? Large Cluster. Create. Aqui é a Tech Damage, não. É a Caus Damage, né? Prefix. Tá. Tem que ter oito, né? E nos prefixos, a gente vai aqui no Crafxop.xion. E vamos montar a build. Vamos montar a build. Vamos ver o que vai saindo disso aí. Cadê? É de olho. É de olho. Não. É de olho. Ih, caramba. Cluster Dealer, por exemplo. Há muito tempo que eu não mexo nesse trem, galera. Me perdoem. Ah... To hinder enemies... Enemies hindered. Ah, Wicked Poe. É muito boa. Independente, né? O que acontece é Wicked Poe. Ah, aqui tem os homens. Então não precisa ir lá. É... Caus Spells... Não. Que é Spells, né? É de olho Spells. Caus Damage P. Desce e Max Humana. Ops. Max Humana. Só tem altos. Não, né? Ah, tá. O Holy Grace. E qual que é a última? O Holy Mike. O Holy Mike. Não, isso aqui não me interessa. Isso. Tem que ter. Unweaver, Abel, Wicked Poe e Unholy Grace. É isso, né? Isso fixa a gente pode colocar um rabo aqui, isso aqui. Alguma coisa assim. Não, não adiciona nada não. Adiciona build. Beleza. Aí você pega aqui, pega aqui. Ei. Poe. Tranquilo. Aí agora, pra fazer as menores. Como é que é? Conscrição de médio. Create. Tem que ir lembrando, galera. Tem que ir lembrando. Consecude. Area Damage. Area Damage é bom. Melee. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Perdão, perdão. Não precisa ser o Wicked Poe, mas o Wicked Poe realmente é caro. É muito caro. É muito caro. É muito caro. Não, não. É muito caro. É muito caro. For of Life. É essa que eu quero muito. For of Life. E a outra. É muito caro. Não tem que ir. Isso. Delevar a manhã. É um 소개. É bom mesmo. Caused Damage. Mana. Regém de Mana. Interessante também. Caused Damage. For 2 Seconds on Heech. Tentando lembrar aqui, meu irmão Eu não quero pôr Wicked Pou Porque se eu pôr Wicked Pou, eu vou pegar uma gema, mas vai muito caro, tá ligado? Isso eu não quero Vamos pôr essa Eldritch aqui Aqui tem que ser 5 ou 4, né? Pode ser 5 ou 4, lembrando que não faz diferença, né? Se é 5 ou se é 4 passivas Porque no Fingir dos Eggs, né? Você vai ter Isso daqui, ó Mesmo é de 5, você pula 1 Então não importa, certo? E para joias pequenas, pequenitas Você vai ter que pegar uma Small O que é muito interessante Curious Effects E cadê ela? É só uma que você vai utilizar aqui Aí, ó Misery and Valence Não sei E se você conseguir, né? Isso daqui Porém, vai ser bem difícil você conseguir isso, né? Exatamente Então se você tirar String Se você tirar outra coisa Pode ser também E você não quer 3, você quer 2, certo? Adiciona a Build E adiciona ela nas duas Smalls Certo? Agora você vai ter mais efeito na sua Despair E mais Graphic Duration Aí, aqui As coisas Você vai ter, obviamente A Despair Certo? Certo? Fechou Para a nossa querida Kauschke, né? O que a gente vai ter aqui de atributo para ela? Coisa boa Coisa boa para ela Primeiro A Aero Nova Você vai Você pode usar dois Bows Um para Clear É, pode? Eu estou falando mesmo Pode, pode Pode usar um Bows para Clear E um Bows para Bows Lembrando que você vai precisar de todo dano possível em Bows Então, não fica usando Aero Nova Se você não consegue Se você não for dar dano em Bows Porque você não vai dar dano em Bows Se você for tentar fazer isso, né? Basicamente Você tem A Aero Nova, né? Mas eu não vou usar ela aqui, claro Ah Deixa eu ver mais qual Ah Cadê? 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 Ah, mira de Archer Muito bom, certo? Tem que pôr aqui Aí Ae Os itens precisavam de um Bows, né? Depois a gente faz isso Se eu tenho Mirage Archer Deixa eu ver mais qual A DD Cause Damage É bom só aqui mesmo Depois não serve muito Vou lixar o Bows Votar de crítico ou não Eu tô lendo, galera Porque eu esqueci, tá? Como é que chama esse skill Por isso que eu tô lendo Concentive Defect Boa área damage, né? Lembrando que o seu Bows De... De mapa, né? De clear De mapa Ele não vai ter esse Concentive Defect também Tá? Você vai colocar a Aero Nova No lugar dele Entendeu? Isso eu tô julgando Que você queira fazer Uma build de caminha, né? Mas como você pode ver Que eu só faço Na hora, né? Eu não penso Muita coisa não Então fica a seu critério aí, né? Esse case é bom Mas tem coisa melhor Que eu sei, eu lembro Que tem coisa melhor Eu só não lembro o nome Mas eu lembro que tem coisa melhor Hum... Hum... Um... Hum... 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 Aeroca-fector excelente e deixa assim, vamos montar um bowl aqui para ela, com um bowl fica mais fácil da gente ir, bom, 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 é bom ser o ticket né, cadê, cadê o nosso preferido ticket bowl, certo, um ticket bowl, dps, paypal, com level socket jam, level socket bowl jam, certo, dois, por favor se você der muita sorte né, aí nós vamos aos outros agora, o principal é esse daqui, se você der muita sorte né, aí você vai nos outros, attack speeders, damage over time multiplier, vamos colocar no full, porque aqui a gente está no treino mesmo, então não souberto, mas lembrando, o principal são esses dois aqui, só que jam, só que bowl jam, tá, o reto é se você conseguir, e depois eu explico para vocês como é que faz isso aqui, e por fim, para adicionar o arrow, certo, o tradicional é para você ter alguma coisa ali, obviamente eu não, é, mas é muito difícil de eu conseguir fazer isso daqui né, então, estamos julgando uma coisa bem difícil de acontecer, beleza, mas é isso aí, tá, o socket ali tanto faz né, a gente vai ver depois como é que vai ficar, beleza, ó, está em 117k, né, isso sem nada né, sem, sem coisa nenhuma, beleza, vamos lá, ó, o tanto que a despair aumenta aí o dan da build, né, então, por favor né, não façam caquinho, voz manipulation, também boa, swift affliction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aí, lembrando né, que aqui, é, você normalmente usa uma caos que leva a 21, beleza, beleza, a qualidade, ela só vai aumentar a sua área de efeito, então, foca no lego 21 dela, beleza, você pode comprar, você pode fazer qualquer coisa, né, beleza, o que mais que a gente vai usar, né, a gente pode usar Blood Rage, opa, peguei errado, Blood Rage, a gente pode fazer um combinho, um combinho de totem, eu tenho que levar o nome da skill, whiffer, whiffer, isso, é whiffer mesmo, whiffer com totem, ah, multiple totems, totem, spell totem, support spells, skills are not triggered, speed of casting, spell, will summon a totem, isso aí mesmo, obrigado, e aqui é faster casting, tá, aqui você tem um combinho de whiffer, aqui, né, e aqui nas configurações, você coloca o seu combo de whiffer por 15, né, que é o máximo, chegamos aí a 500k de DPS, né, até o momento, até o momento, tá, sem item nenhum, enfim, sem quadrado, né, na verdade, deixa eu ver mais o que vai precisar, tá, lembrando que esse aqui é um bowl quase perfeito, né, o bowl perfeito mesmo teria mais ponto de skill ali, fazer, mas esse bowl aqui é muito difícil de fazer, né, então, você provavelmente vai contar com um bowl desse daqui, ó, e aqui você vai ter, você vai ter um só, né, ou você vai ter DMS multiplier, ou você vai ter attack speed, eu gosto bastante, mas, como você é caustic, pode ter aqui DMS multiplier, certo, e lembrando que aqui você pode escolher a influência do Hunter, beleza, pra você ter aqui, caustic over time, aqui você ter DMS multiplier, e aqui você tem ainda, Então, aqui você teria mais coisas ainda, né, pra adicionar aí na build, beleza? Porém, esses bowls, como eu disse, ó, 620k, porém esses bowls eles não são fáceis de fazer, né, então, o que você vai contar normalmente? É com um bowl, só que é jams, só que é bowl jams, dois, e uma ddzinha aqui de ou DMS multiplier ou attack speed, aí você coloca DMS multiplier, deixa aqui no meio mesmo, né, que você provavelmente não vai conseguir fazer o full, né, fazer assim, então você deixa só assim, é o que é mais provável aí pra build, certo? É, 500k, beleza? Isso aí com o bowl mais simplesão, o bowl que você consegue fazer tranquilamente, beleza? Sem problema nenhum, ó, tá vendo? E tem outros bowls também melhores ainda, né, do que esse aqui, mas, é, basicamente muito impossível de fazer, então, não vou contar com eles nessa build, beleza? Você precisa de mais o que? Ah, quiver? Quiver, 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 quiver. O quiver de precedência você pode pegar esse que dá totem placement speed, beleza? Que é o artillery, porque é bom pra você colocar os seus totens mais rapidinho, tá? Ou você pode pegar esse daqui, ó, que dá attack speed, beleza? Os dois são excelentes. Se você quiser pierce também, pra pegar o penitrating, acho que coisa boa é só. É, só os dois. Aqui pra build eu vou pegar o attack speed, beleza? Então, detalhe, esse aqui tem que ser do hunter, beleza? Ele tem que ser do hunter, porque você vai precisar de... Eu já fiz todos os tempos, né, isso aqui, ó, claro. Mas aqui você vai precisar de damage over time multiplier e cause damage over time multiplier. O máximo que você conseguir. Aqui eu vou deixar em 20 e aqui eu vou pôr 25. Algo assim, entendeu? Se você tem uma coisa mais ou menos assim, isso aqui, obviamente, você vai deixar 10, né? Porque, óbvio, né? Você pode jogar aquele itemzinho lá na cabeça dele e ele vai ficar como 10, né? Então, aqui você vai adicionar, tá? Ó, é um quiver simples, tá? Não é difícil de fazer. Você faz esse quiver, geralmente, coletando na harvest, beleza? Foca em pontos de harvest no começo, galera, porque eles vão ajudar bastante você a fazer seus itens, tá? Eles ajudam muito mesmo. Agora eu preciso de um item único. Quiver, 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 é... É carcas? Carcas jack. Uma carcas jack você vai pegar, né? Com area of effect, não. Aqui não faz com area damage 50, beleza? E aqui na evasão, obviamente, o melhor que você conseguir, né? Vamos pôr 50 aqui pra deixar bonitona, né? Tá. Ali, ó. 737, beleza? E tem mais coisas, né? Que você vai incorporando e vai subindo o seu... O seu dano, beleza? Porém, como eu disse pra vocês, essa build, ela não vai dar tanto dano, beleza? Como outras builds que você teria. Porém... Cadê? Tem um detalhe que eu esqueci, né, galera? Aqui você usa o Empower. Porém, a Empower já tá dando menos dano do que a você. Olha que eu estou. Olha aí. Beleza? Pra bosta, você tem que usar assim, ó. Pra seu DPS ficar... Ficar bruto, beleza? Ficar com o Empowerzinho aqui. Até você ter Empower, Você fica com o Mirage Archer. Awakening Power, né? Vai te aumentar pra um KK, Mas vai ser difícil você conseguir. Então... Não sei se vai ser muito bom isso daí, né? Cadê... Mirage Archer, beleza? Aí você fica o Mirage Archer até você conseguir o Mi Empower. Conseguindo o Mi Empower, você coloca ela no lugar do Mirage Archer. Ou do Concentrência de Efects. Dependendo de como tá sua gameplay aí, ó. Tá? Coloca ela no lugar do meu nome, coisa. Beleza? Cadê, 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 cadê aí? Beleza? Porém, a vantagem de você usar Empower no lugar da Concentrência de Efects, É que justamente você não perde a área de dano. Beleza? Mas como você tá matando um boss, Geralmente não tem muito problema. Entendeu? Então você deixa o Concentrência de Efects e troca o Mirage Archer Por Empower. Tá? Beleza? Vamos só trocar isso daqui, galera, pelos normais, né? Porque a gente não vai usar o Waken no começo. Manipulation, Swift, Affliction, normal. Isso, tudo normal. Beleza? O basicão aí, a build mais básica, a gente vai fazer. Tudo com 20%, né? Porque também, né? 20, 20, 20, 20. Lembrando que só a cauce você não precisa dos 20. Beleza? Tá, basicamente você vai estar assim, né? Aqui, ó. Você já vai estar lá em 77 quando você completar a sua árvore, assim. Beleza? E a Rider, ela já tem uma vantagem, né? Ela tem muito Supress, né? De ela ter muito Supress Base, certo? Então, você pode simplesmente pegar mais esses pontos aqui de Supress, e assim você fecha 100% de Supress, sem dificuldade alguma. E aqui, você fecha o seu Avoid, beleza? Assim você fecha as existências do personagem de Avoid e de Supress. Tranquilo? E com pontos que sobram, né? Você pode pegar a Life aqui. Cadê? Eu tenho que procurar agora. Não lembro, galera. Não lembro quase nada das árvores, mas... Deixa eu ver aqui. E aí, já tem, né? Então, não precisa. Você pode pegar esse aqui pra você pegar mais dano, né? Acho que é assim, né? Isso. Acho que é assim que ela vai ficar mesmo. Então, olha. A 123 pontos. Fechou os 123 pontos dela, né? Com uma Build. Isso aqui, galera, é só um protótipo, tá? Quando eu for farmando, a Liga, fazendo as coisas e tal, a gente vai melhorando isso. Por exemplo, a Kausk, ela é uma Skill muito difícil de ser boa, né? Porque ela tem uma inimiga muito forte, que é a Toxic. Só tá vendo ali meu DPS, né? Se você pega a Toxic Rain, beleza? E coloca ela ali com mais de tripóides, ali, ó. Tá vendo? O tanto que o dano sobe da Build. Isso, que você ainda nem pegou os pontos que são próprios da Toxic Rain, né? Que é você subir aqui, pegar aqui. Beleza? Então, ali, ó. Dois Kaka e 300 de DPS. Sem ter muita coisa, né? Então, é realmente bastante diferente as duas Builds. E a Toxic Rain, ela é, sim, melhor. Tá? A forma de você fazer ela é basicamente igual à daquela, só que você vai ter que pegar tripóides de Skill Effect Duration. Beleza? Você vai ter que focar muito neles. Na Caustic. Ó. Eles não ajudam, entendeu? Esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Eles não somam o DPS. Eles só somam o DPS na Toxic. Na Toxic Rain. Beleza? Se você trocar isso aqui pelo bolo perfeito, nossa, ó. Três Kaka de DPS. Então, ahn... Se você quer uma Build de bolo caustos e tá com dificuldade, né? Pra buildar e tal. Eu te aconselho, né? Um conselho... É... Que eu dou assim pra galera pra você pegar... Aí, ó. 4 Kaka. Pra você pegar a Toxic Rain. Beleza? Eu vou tentar fazer a Caustic. Não quero dizer que vai dar certo. Então, caso você tenha problemas aí com DPS em bolo, essas coisas. Tenta pegar a Toxic Rain, beleza? Que, com certeza, ela vai ser mais... Como é que eu vou dizer? Ela vai ser mais útil pra você, beleza? Ela vai te... Você vai se sentir melhor usando ela, né? Eu só vou fazer a outra mesmo porque, como eu já tô acostumado, hein? Deixa eu ver aqui. Não, é você não. Caso desista. Deixa eu só ver aqui. Preciso de outra coisa aqui pra me ensinar pra vocês. Mais... Não, eu não quero que a paulista. Não... Não tinha missculos. É esse aqui mesmo. Legal. Os seus anéis, eles têm que ter isso aqui, tá? Não tinha missculos. Ré de menos 7. Eu tô tomando a conta. Isso aqui é um coisa craftado. Beleza? Que você pega com Com um bicho Do Esqueci como é que chama Os itens dele Acho que por aqui deve ter Deixa eu ver aqui Pode ser Globo Vai ter Engraçado não tem Eu esqueci o nome galera Do evento só Mas esse é um coisa que você Pega dando Veio Em itens, entendeu? Dando Veio em anéis de um NPC específico Se eu não me engano é o Elrond Se você Veio Ó Inclusive não é Mas eu acho que é chante o drop É esse aqui ó Aerial Veiled Beleza? Você procura Ring Beleza? Aí quando você buscar Aqui não vai dar né claro Mas quando você buscar Vai aparecer, certo? Se você for reparar Não sei se aqui aparece Não, não aparece Não, não aparece Não aparece Depois apareceu por aqui Tá? E esse A esse craft Ele é um prefixo Agora eu me Agora eu me embolei Ele é um prefixo É, ele é um prefixo Porque ele é junto com o de life Certo, isso mesmo Ele é um prefixo Então você tem que pegar Um anel Do Elrond E que tenha Prefixo Empty prefix modifier Entendeu? Que aí Você vai ter Não Você pega o do Veio E você olha Se esse Veio Ele tá com o prefixo Infelizmente eu não vou ter Como abrir aqui Pra vocês Pra mostrar Mas quando você Vê os itens Que são Veio Em cima deles Pequenininho Aparece Se são prefixos Ou sufixos Que tão Veio Que tão escondidos Que você vai revelar Lá no NPC Tem que ser prefixo Entendeu? Pra você ter a chance De revelar O do Elrond E Outro detalhe Se você for ver Cadê? 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 De Veio Ele é do level 60 Então você tem que ter Um item level No mínimo Não Não é 60 Cadê? Cadê? Esse daqui Beleza? É Ele é 81 Mas começa no 60 Então você tem que ter Um item superior A esse item level Beleza? Acho que superior a 60 Pra você conseguir Pegar esse craft Beleza? Do Erion Lembra bem Tem que ser do Erion Tá bom? Você tendo os dois anéis Do Erion Tá? Você consegue Diminuir muito O Mana Coast Da sua Toxic Rain Ou da sua Caustic Tá certo? Então você precisa Muito Muito deles Aí o resto dos atributos Vai ser obviamente Defesa Resistência Life Muito importante também Tá vendo? Aí os outros itens Eu vou fazendo em live Com vocês Que a gente vai pegar Mais ou menos O que vier Na reta Por exemplo De Elmo De Elmo A gente pode pegar Um Star Conjas Um Star Conjas Beleza? Pode ser também Porque dá uma Tech Speed bacana Teve dar muita resistência Aumenta a sua evasão Então ele é bom também Então a gente vai criando Essas opções Pra build Beleza? E eu acho que eu tô me demorando Demais nesse vídeo Então é basicamente Isso aí galera A nossa progressão Como é que a gente vai fazer Como a gente procura os itens Como é que a gente vai fazer Os itens e tal Beleza? E aqui obviamente Tem mais coisa pra colocar Mais coisa pra fazer Porém detalhe Que eu tô mostrando Aqui na faixa pra vocês A Caustic Não dá o mesmo dano Nem de longe Da Toxic Eu que vou tentar Fazer a Caustic Beleza? Então fica avisado aí E valeu galera Pra quem tá vendo o vídeo Até o próximo vídeo E pra quem tá na live Que não é ninguém Até agora Mas Nisso não importa Quando for começar a liga Se vocês quiserem Falar aí na live Beleza? Eu vou tentar fazer live Todos os dias Por volta das 8 9, 10 horas Depende muito Do horário que der Pra mim Então Fui chegar da faculdade Fui estudar e tal Mas é isso aí Que eu vou tentar fazer Beleza? Vamos tentar fazer A nossa A nossa live Dar certo Tranquilo? Então É isso aí galera Até a próxima Pra vocês no YouTube Falou Bom Eu vou começar Aqui na live Né? Tchau Tchau